olá pessoal tudo certo então hoje a gente vai falar sobre um outro aplicativo chama mais mais raios aqui mais raios e canel under armor então ele já vem logado aqui ó eu liguei com com o facebook eu não sei como deslogar bom eu não sei como desconectar mas eu usei o facebook tá fazer upgrade para mvp most velho player tá é basicamente pagar aqui tem um plano de treino são apenas para pagar a maioria que são todos basicamente planos sem conexão estamos vamos tirar até o wi-fi aqui porque temos que testar os aplicativos com como vamos usar não vai ter wi-fi não vai ter 3g em muitos casos a nossa nozinha do gps carregar rota bom vamos fazer uma coisa vamos iniciar iniciar treino então aqui início o treino então clica a foto fotinho estou com o meu treinador vamos ver se ele vamos fazer um zoom aqui ele marcou onde eu tirei a foto eu não tenho certeza mas está uma foto aqui vamos tirar outra o número de calorias porque é baseado aonde baseado no tempo você coloca a sua altura seu peso a data de nascimento vai conseguir fazer a conta então por pelo método vai conseguir fazer aqui tem alguma coisa aqui para mostrar aqui clicando na vozinha tem a distância tem duração tem a velocidade tem a velocidade média número de calorias tem mais alguma coisa sobre o treino está clicando ali posso pausar o treino é uma coisa que eu nunca recomendo porque você vai lá almoçar jantar ou qualquer outra atividade e esquece de despausar e você perde a treino então eu sei eu vou reforçar isso em todos os aplicativos não pause não pause não pause é a melhor coisa que você pode fazer aqui não tem nada aqui vamos descer aqui tem a guia eu não sei porque fica mudando é é então aqui é isso então durante o treino você pode ver por onde está passando você não tem altimetria não sei porque que ela que o gp o gps fica desconfigurando mas maravilha agora como é que eu pausa como é que eu chego no final não então eu tenho que pausar mesmo pausar aí eu posso continuar e vamos terminar tá nesse nosso mega ah você tem que clicar no botão e permanecer tem certeza que excluir seu treino não não quero é irreversível vamos salvar né então quando você termina tem que apertar para dizer que efetivamente vamos lá amigos e eu eu sou meu amigo né ou não é lá o treino será sincronizado em breve ou seja tem sincronização então começando um outro treino tá aí vou clicar o pause maravilha agora para terminar você tem que deixar e aparece esse negócio aqui terminar legal então tem dois treinos falar sobre o treino e tal isso deixa quando tiver muito inspirado né o que é esse editar aqui pode fazer alguma coisa tipo blog então com a nova função lá do Strava que tem blog aqui pode mandar para o facebook é isso mesmo eu acho que é não carregar rota o que seria isso eu tenho que ter internet provavelmente essa é uma característica estou gostando desse map my hide não isso aqui deve ser necessário internet eu tenho eu devo ter que criar rotas igual o Strava eu preciso ter internet no início do pedal para que ele pegue todos os dados e aí efetivamente me transmita para se eu clicar aqui no GPS não acontece nada vamos ver aqui painel de controle então painel de controle nessa semana isso aqui provavelmente também olha lá clicando nessa semana é isso aqui é uma é uma tecnologia a se a se examinar com mais e eu acho que isso aqui vai vai rolar um uma playlist do map my hide estou sentindo apesar que tem bastante coisa paga também não tem ideia plano pago você quer correr uma 5k 10k meia maratona maratona tem as 15 milhas também né pode colocar aqui na distância mas eu senti aqui que eu por exemplo eu consigo colocar meu tênis o tênis eu consigo colocar a bicicleta eu não consegui então eu senti que esse aplicativo apesar de ser uma coisa de objetivo é eu achei interessante o plano de treinos é onde eu estava treinos e exercícios uma conexão com a internet é feed de atividades lá minhas duas atividades desafios sem conexão eu acho que eu release meus amigos também não houve problema de conexão realmente esse aplicativo as minhas rotas sem rota sem filtro é aplicativos dispositivos aqui ó você pode conectar tem bluetooth não precisa de bluetooth aqui pode ser o fone de ouvido é que eu não uso mas eu sou ciclista então isso eu não uso porque eu posso pode maquiar um carro em alta velocidade perto de mim ou um carro melitando alguém gritando comigo sai da frente que está vindo um carro desgovernado tal então fone de ouvido não temos aqui eu tenho que ativar o meu bluetooth mas aqui ó tem tudo dessa marca Under Armour Health Box Armour Samsung Health dispositivos de treino frequência cardíaca então se você tiver um celular e um um dispositivo com bluetooth você pode incluir os dados aqui energia na bicicleta então se você tiver na sua bike lá medidor de cadência medidor de quilometragem medidor de potência medidor sei lá de inclinação da subida é isso tem aqui engrenagem é sempre sensone a partir dos dispositivos sentados abaixo então ele faz um ele deve buscar o que é o sininho sem notificações então deve ser alguém que por exemplo vou lá posto meus meus treinos pessoal e aí aí legal ah lá registro em tempo é aquela coisa que tem quick lock então você vai lá vou lá para a patroa que você vai em tal lugar aí para quando estiver perto lá se você vê quando tiver sei lá dez quilômetros do do início do pedal né porque faz a volta e até chegar para o início final do pedal e você vai lá e pode fica montando aqui quando tiver dez quilômetros você vai lá para vir buscar é só uma ordem é melhor levar junto né não é muito mais gostoso levar seu marido sua esposa seus filhos então é interessante mas eu ainda acho que é melhor levar junto certo eu vejo um monte de colegas não que meu alvará está vencendo véi se leva junto eu me canso entendeu as pessoas meu alvará está vencendo tenho que ir embora cara se você levasse junto não teria esse problema os aplicativos eu já cliquei desculpa rastreador de equipamento bem vindo rastreador de equipamento adicionar não sei o que adicionar equipamento eu quero adicionar adicionar tênis eu só consigo adicionar tênis e isso aqui a princípio é um negócio de olha lá nutrição então dicas de nutrição olha lá My Fit Nepal Maravilha tem tem alguns aqui opa é isso aqui é levando meu cachorro e e gravando vídeo não sei o que tal o que eu vejo é que eu tenho propagandinha tem umas propagandas Configuration então aqui feedback por voz não sei o que unidades métricas quilômetros eu não posso olha lá imperial e híbrido libras por quilômetro não podia ter quilômetros aliás pode ser 15 por quilômetros libras por quilômetros o outro seria acho que é milhas milhas por é é não sei mas eu só vou usar o métrico velocidade preferencial pausa automática pausa automática pausa automática é uma coisa interessante pra você ter um perfil do tempo só que você fez atividade manter a tela ligada nunca novamente a bateria não vai durar visualizações não sei o que é isso lá frequência cardíaca outros sensores positivos tamanho de pneu opa tamanho de bicicleta vamos ver não 700 opa 29 cadê meu é um putz não sei eu acho que é 26 195 eu vou ter que dar uma olhada não sei essa resposta mas pergunta muito lá google fit pra você mandar publicação no twitter comunicação notificações push zonas de frequência cardíaca não obrigado não quero gastar dinheiro treinos não exercício de 2 lá 2 lá bike maravilha política de privacidade 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 que é privacidade compartilhar padrão de perfil amigos todos localizando por endereço de e-mail não compartilhamento rotas pra todos compartilhar padrão de treino todos né porque só vou postar coisas que não vou ver se aqui tem a zona de privacidade do Strava que não tem motivo para não publicar treino eu vou lá e fica a um quilômetro da minha humildíssima residência e começa a gravar olha eu curti vamos sair? não, não vamos sair vamos porque eu modifiquei aquilo registrar registrar treino dois treinos? não entendi então aqui pausa potência não tem potência medidor de potência não é com não é com a gente não medidor de potência não, obrigado vai lá novamente vai lá e você tem que apertar e manter apertado até sumir pode salvar agora vamos pegar o treino de baixo ah o treino aqui é se por exemplo acabar a bateria quebrar quebrar o celular por algum motivo não você pode aqui incluir manualmente não não quero entendeu? eu não quero colocar treino panela de controle tudo então tá aprovado? tá vamos vamos ver só uma coisa nos treinos executados que eu tô numa dúvida quero saber como é que eu chego nos meus treinos vou lá fazer upgrade treinos e atividades falha não tem bioplano painel de controle olha lá esta semana tem aqui uma então deve ter algum lugar para marcar ou será que ele pega bicho mistura aqui de inglês com português você viu? aqui no gráfico S de domingo Sunday né M de segunda-feira terça-feira W de Wednesday e isso aqui é é zicada hein mas é bom para treinar em inglês gente vamos iniciar treino e vamos pausar treino termina porque aí vai voltar para a mini-stage salvo eu não sei como eu chego aqui mas cheguei vamos dizer vem aqui velocidade tá abre todos os dados abre não peraí não não é sobe encontrou outro cachorro ficou louquinho mountain bike elevação é digamos que é meio louco isso a gravação bike atualizar atualizar treino de inteligência com biologia e frequência cardíaca estou tentando clicar é louco isso aqui um pouco tá não é das coisas mais precisa aqui paga 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 não quero pagar elevação eu acho que tem mais a ver uma coisa bem plana é acredito que funcione então essa elevação aqui não não tá com nada elevação eu não consigo trocar isso aqui eu acho que é basicamente isso eu acho que vai morrer então aqui se eu não então essa internet calorias ver todos os dados legal então a elevação tá aqui maravilha vamos lá vem vem então tem altimetria legal aí ó e ó é isso gente que eu tinha pra falar e eu acho que vai rolar vocês gostaram? se vocês gostarem dê o seu like aí se você não gostou dê o seu dislike mas comenta aí se eu uso esse aplicativo da Under Armour então fiz alguma coisa errada escreve pra me ajudar pra poder usar o aplicativo eu gostei a princípio eu quero ver esse negócio da rota que se a rota for igual mais ou menos o wicklock e for gratuito a rota né a gente vai testar alguns bugs mas nada que efetivamente o que eu não consegui fazer é deslogar não consegui deslogar então isso é uma outra coisa que a gente vai aprender no próximo vídeo como é que desloga certo? é isso vão ter dois vídeos que o youtube acha um que o youtube acha que vocês vão gostar o outro que o último vídeo que eu postei no canal e é basicamente isso valeu gente até o próximo vídeo fui